Assim, ao longo de toda a sua preparação, qual que foi a sua maior dificuldade em relação à preparação e como que você fez para superar essa dificuldade? Olha, eu acho que o maior problema, assim, não foi aprender nenhuma matéria específica, não foi nenhum conteúdo. Foi mais lidar com a quantidade de tempo que você tem que dedicar só para esse estudo. Porque você tem que passar muito tempo estudando e pensando no vestibular. Então, chega no fim do ano, chega uma hora, assim, você não quer mais ver um livro. Só que a questão é, para passar, você tem que continuar vendo os livros. Então, o maior problema foi continuar no mesmo ritmo de estudo até o fim do ano. E o que eu fiz para conseguir lidar com isso foi pensar, você tem que fazer uma vez direito, para não ter que fazer de novo. Se você estuda bastante, assim, mas chega no fim do ano e começa a parar, começa a diminuir o ritmo, porque você acha que está bem, não dá certo. Você tem que continuar no mesmo ritmo até o fim. Tchau, tchau. Tchau.